Outra vez, vou dormir olhando pro céu Imaginando você ao meu lado Mais uma vez, amanheceu Viro de lado e vejo que você não tá comigo Que perigo imaginar Você com outra alguém que não seja eu Não passa pela minha cabeça tudo que aconteceu E agora simplesmente desapareceu Não era só pra alegrar meu dia Com um bom dia ou uma figurinha Era pra eu saber que você tava lá Não era só pelo fato de conversar Ficar ou sair pra jantar Mas a realidade de te amar Realidade de te amar Música Realidade de te amar Composição de Lucas Dantas, Rick Germano e Juan Moura Música Música Música